Ae, atenção mulher, que isso querida, aquele aquecimento gostosinho pra você suar, perereca Ae, tem que suar delicadamente, tá? Cuidado, cuidado O Ministério da Saúde é divertido, perereca é uma parada no engole leite É só um pop, tá mulher? Então vamos que vamos, vamos que vamos Vamos, vamos Ela fez loucura pra caramba, e diz que é a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha fode que passa 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 Tomar o seu batom, seu batom, seu batom Tomar o seu batom, seu batom Tomar o seu batom, seu batom Tomar o seu batom Berereco no palo de escovo Ser berereca no palo balanço Balança, balança Perereca na briga, descanso Perereca na briga, descanso Atenção, mulher Que isso, querida Aquele aquecimento gostosinho pra você suar, perereca Aê, tem que suar delicadamente, tá? Cuidado, cuidado O Ministério da Saúde adverte Perereca parada no igual de leite É só um papo, tá, mulher Então vamos que vamos Vamos que vamos Ela fez loucura pra caramba E diz que é culpa da cachaça Tem loucura pra caramba, diz que é com o pé da cachaça Ai caralho, piranha fode que passa 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 Tchau, tchau